Câmbio para aquele purista que queira fazer as marchas e o tempo na mão. Hyundai HB20S Limited Plus 2024, pé na embreagem e botão Start Stop. Olha lá, recebe ela presencial, uma chave mais moderna que tem na linha. Hoje aqui na concessionária Hyundai Open, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para te apresentar este sedã compacto, que para a linha 2024 recebe novas versões, um novo pacote de tecnologia, sendo reposicionado o seu valor perante a concorrência, ficando bem competitivo. E nesse vídeo você vai conhecer tudo a respeito deste modelo. Hyundai HB20S Limited Plus 2024, nos mínimos detalhes. HB20S Limited Plus 2024, como eu disse, ele recebe uma nova versão, para ter um novo pacote de tecnologia e readequar o seu valor. Este aqui, já na cor metálica, parte para nós, a 92.790. E nesse vídeo, você vai conhecer tudo o que o modelo pode te oferecer. Aqui com a câmera mais aproximada, já vamos batendo a visão. Conjunto óptico aqui, é bem tradicional, com parábola simples, com lâmpada halógena. E mais abaixo, no segundo segmento, nós temos a indicação de seta. A grade, ele fica todo no tom natural, nada aqui é preto brilhante. Fica no fosco, que até me agrada mais. Olha só. Conjunto mecânico aqui, é bem tradicional. Já conhecemos um motor bem pequeno, um bloco 3 cilindros, 1.0 litros, turbo flex, que rende 80 cavalos com etanol e 75 cavalos com a gasolina. E o torque é de 10,2 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com a gasolina. E o seu consumo mínimo, fica na casa de 9,4 km por litro e a economia máxima em 14,8 km por litro. Com o câmbio manual, de 5 velocidades. Aqui da lateral, percebemos alguns itens que vem nesta versão Limited Plus. Primeiro deles aqui, maçaneta cromada com acesso facilitado. Ele tem chave de presença, partida do botão, mesmo com o câmbio manual, que isso é bem legal. As rodas aqui, é em litom, em liga leve, é aro 15 com a medida de pneu, 185 barra 60. Retrovisor na cor do carro, com indicação de seta em LED. Coluna em preto fosco, olha só, batendo uma visão. Freio na traseira, a concepção é a tambor, bem tradicional mesmo. E aqui na traseira, é claro, o que chama a atenção é essa grande régua que interliga as lanternas. Que é em corpo duplo, que chama bastante a atenção. Mais abaixo aqui, sensor de estacionamento traseiro. É claro que temos câmera de ré, a terceira luz interna com o desembaçador e antena tradicional. Porta-malas aqui, é bem vantajoso, com 475 litros e o tanque de 50 litros. Ele é todinho forrado, vamos ver, o estepe fica dentro da mala. É roda temporária, do tipo de pneu fininho, que vai te dar segurança de rodagem de até 80 km por hora. Esta é a chave do nosso modelo e aqui ela recebe, ela presencial, é uma chave mais moderna que tem na linha. Com abertura, travamento, abertura do porta-malas e identificação do carro por buzina, pessoal. Então, a Limited Plus recebe esse pacote de acesso facilitado. Mesmo com o câmbio manual, você coloca em neutro, pé na embreagem e botão Start-Stop. Olha lá, HB20S em ignição. Aqui também recebe o painel digital, que isso também é bacana, que vem nesta versão Limited Plus, pessoal. Seta aqui para baixo, eu tenho informação de percurso, A e B, aqui acumulado. Voltando, alternando a pasta, configurações de assistência motorista, painel de instrumento, luz, esporte, conveniência. Tem muita coisa aqui para você. Voltando, ok? Do lado esquerdo, toda a parte de mídia, volume, comando de voz, tecla Favoritar e Realizar e Finalizar chamada. O volante é no natural, predominante a cor cinza clara. Tem regulagem de altura e profundidade, ok? Ponto positivo para a Hyundai, acabamento, haste de seta, aqui acendimento automático. Olha aqui, não tem rebarbas, intermitente variável, uma boa peça. Acabamento de porta fica no rígido, sendo macio no apoia-braço. Aqui em metal frio mesmo, bom acabamento. Olha aí, banco do motorista com regulagem de altura e profundidade, acesso a bocal de abastecimento e porta-malas, cofre do motor. Controle de tração e estabilidade, fácil acesso aqui. Painel todo no rígido, de boa impressão, bons encaixes mesmo. Olha aí, porta-luvas desce naturalmente e não tem iluminação, bem tradicional. A mídia aqui, ela é de tela destacada, sensível ao toque. Nós temos aqui, vamos ver a qualidade da rádio dela. Pegando a 91.1, Rádio Mix parceira do canal Tecnição. Bora lá? Ó, é, o rádio aqui ele é bem minimalista, tá? Até distorceu um pouco. É um som bem ambiente, bem tradicional, pra você escutar média altura, para não se sentir sozinho. Essa é a ideia. Não é pra você levantar, curtir um rockzão pesado não, tá? É som ambiente, estar informado das notícias, tá ali com a rádio, sonzinho, tranquilito, nomado e passito. Bem minimalista mesmo, ok? É isso. Configuração aqui, você pode até dar uma equalizada, né? Então, eu fiz aqui tudo no zero. Mas você pode diminuir os graves aqui, para melhorar um pouco a qualidade. Aqui, então, o volume que eu gosto, analógico, e botões físicos, de fácil acesso. Ar-condicionado, tradicional, analógico mesmo, tá? Botou aqui, tá gelando, simples, fácil utilizar. E aqui, recircular, todas as posições, é mecânica mesmo, por cabo. Tomada de força universal, USB, tipo A e tipo C, tá? Tá? É isso. Câmbio para aquele purista, que queira fazer as marchas e o tempo na mão. A ré, você não tem gatilho, apenas traz. Olha lá, tela inteira, e a linha é fixa. A qualidade é ok, tá? Bacana, um bom brilho. Beleza, é isso. Freio de mão tradicional, conveniência, apoia-braço maciozinho, pequeno nicho. Banco, predominante, essa cor clara, e eu gostei, tá? Olha ali, traz esse xadrez, tom sob tom, bonito o banco. Cabeceira aqui, sobe bastante, aí ó, assim fica melhor. Tudo é clarinho, então aqui também, fica no claro. São seis airbags, pessoal, tá? Bastante segurança. Paflon aqui, bem tradicional mesmo. Lâmpada amarela. E o retrovisor é tradicional, com a chavinha, que você precisa usar aqui, para alternar o reflexo. Na porta de trás, o acabamento é tal qual da frente. Rígido, sendo macio, no apoia-braço. Túnel central, eu considero discreto. Quatro dedos, bem espalhado e amplo. Não vai atrapalhar a passagem do seu pé, pode acreditar. Temos toda a parte desofix, né? Fixação de cadeirinhas. Olha aí, aqui, um bom espaço, né? Satisfatório, é quase um palmo. Acredito que dez dedos com folga, eu com 1,70, o banco regulado para mim. Temos conveniência no banco do carona, mas fica ausente qualquer coisa de saída de ar-condicionado. Não tem. No teto, luz ambiente. E altura para nós aqui, vamos lá, 1,70 da altura, quase um palmo. Não, quatro, cinco, seis dedos, né? Seis dedos. Então, adulto aqui, 1,80, 84, acredito eu que vai de boa. E aqui, a inclinação, né? Para você ficar acomodado, é confortável. Agora, pontos que, no meu ver, a Hyundai poderia melhor observar aqui nesse modelo Limited Plus. Primeiro deles, conjunto óptico, que é com lâmpada tradicional halógena. Ali merecia algo em LED, ou ao menos, um canhão de projeção. Segundo ponto, a ausência de saída de ar-condicionado para a segunda fileira. O console central já existe. Para colocar o ar ali, não seria difícil. Terceiro ponto, retrovisor central, que poderia ser eletrocrômico nesta versão. E, por último, a multimídia, que já revela uma idade de projeto. Poderia vir algo mais inovador, tela maior, com mais funções. E chegamos ao final, com esse vídeo de primeiras impressões, com o nosso HB20 Limited Plus 2024. E aí, eu te pergunto, agora você conhecendo melhor o modelo, o que ele te oferece? Aqui, mecânica de 1 litro, turbo, câmbio manual, que fica bacana, traz bastante economia. Ao valor de R$ 92.790, tu coloca na garagem ou não? Comente abaixo desse vídeo, tá bom? E eu quero agradecer a concessionária Hyundai Open, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que me cedeu o seu modelo e o espaço para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autoignição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho